Estamos aqui para mais um Jobim Talks, eu sou a Aline Oliveira, sócia da Jobim Investimentos, e hoje vamos falar sobre os 100 dias do governo Lula. Estou aqui com os meus sócios, cativo Vinícius, hoje pela primeira vez com a gente, Thomas e também Valfredo Braga, mais conhecido como Braga, então, para ficar mais claro aqui. Então, para a gente começar, a gente sabe aí que as últimas eleições foram uma das mais divididas, vamos falar assim, com uma polaridade muito grande entre direita e esquerda, acho que uma das que a gente viu mais disputada, mais discutidas no nosso dia a dia, e a gente sabe aí que o governo Lula veio com grandes desafios, e para a gente começar, vocês conseguem me contar um pouquinho que governo, na verdade, que economia que esse governo herdou? Sim, eu acho que é inclusive importante a gente começar pensando como estava o país logo antes do início do governo Lula. A gente teve um país enfrentando uma crise mundial muito difícil, que foi o Covid, com inflação alta assolando o mundo inteiro, a gente teve, no ano eleitoral, um aumento de juros significativo, um ciclo de restrição monetária importante, mas ainda assim era um país que apresentava um crescimento modesto, para quem há um tempo já não crescia, mas ok, na casa dos 3%, uma trajetória de dívida, de fato, num ambiente melhor, reduzindo a dívida ano pós ano, conseguindo reequilibrar as contas pós-Covid, uma taxa de desemprego ainda elevada, mas também numa trajetória de queda. Então, um país que enfrentava algumas dificuldades, mas aparentemente vinha sinalizando, embicando para uma trajetória melhor. A grande e principal desafio era como conviver com essa inflação alta que assola o mundo inteiro, e com esse patamar de juros muito alto. Então, o governo andou um país numa trajetória um pouquinho melhor, mas ainda com alguns desequilíbrios macroeconômicos relevantes. Acho que um comentário, até para corroborar com a fala do Vinícius, a gente viu muita distorção do que o mercado necessitava e via como mais saudável para o momento, e o que de fato a gente via acontecendo. Então, o que os economistas acham e do que de fato via acontecendo no mercado, acabou trazendo essas distorções nos últimos 4, 5 meses. Então, se a gente for pensar até em uma possível queda de juros futuro agora, nesse assunto que está tão latente, para muitos economistas essa queda vai ser algo para o ano que vem, talvez para o final desse ano. Para muitos investidores, para esse ciclo do mercado, a gente vê precificações de queda em agosto já acontecendo. Então, é realmente o que os economistas acham, e que de fato o mercado vem precificando. Então, essas diferenças trouxeram um pouco de distorção para essas opiniões, principalmente. Perfeito. E assim, com tudo isso que a gente sabe que foi deixado, com todos os desafios que a gente via no mundo todo, o que vocês acreditam que os investidores esperavam aí desses primeiros 100 dias do governo Lula? A gente consegue falar alguma coisa? Assim, a agenda ideal, posso dizer que há um tempo ela já tinha sido perdida. Os investidores continuavam vendo com bons olhos a continuação, a continuidade da agenda de reformas. Então, ainda tinham algumas reformas importantes a serem aprovadas, e óbvio, mesmo no pós-Covid, elas já ficaram em segundo plano, mas ainda assim, todo mundo imagina ali que, bom, muda um governo, o que é que pode vir? Nesse panorama, eu acho que o Brasil chama atenção, para o início desse ano, um fiscal ainda desarrumado. Então, a grande e maior expectativa dos investidores estava justamente nisso. Como é que o Brasil vai lidar e vai realmente conseguir adequar a sua política fiscal? E a expectativa que se tinha era de uma possibilidade do Brasil retomar, de maneira mais robusta, os superávitos primários que o próprio governo Lula lá atrás esteja. E aí eu acho que começam as primeiras decepções e desilusões. É muito comum a gente ver, por aí, até mesmo na mídia impressa, nos jornais, uma caracterização desse governo como um Dilma 3 e não como um Lula 3. Eu acho que essa é a diferença ali. O pessoal esperava, de fato, uma política fiscal um pouco mais recitiva, como o Lula praticou na época que o Palocci era seu ministro da Fazenda, mas, aparentemente, o que a gente ganhou aí com a eleição foi um governo mais alinhado para as políticas econômicas da Dilma. Acho que o principal pensamento é dessa, realmente, dessa decepção, vamos dizer assim, a gente viu pessoas muito relevantes no mercado acreditando nesse Lula 3, né? Então, grandes gestores, grandes economistas. E aí, poxa, temos um governo que acaba se comunicando bem no sentido do pegar o sentimento ali, essa parte, realmente, da população, o que a população necessita. E a gente soma esse ponto a pessoas de muito nome no mercado aprovando e respaldando essa fala, a decepção se tornou um pouco maior do que, de fato, aconteceu, tendo em vista pessoas que fazem diferença hoje no mercado com esses comentários positivos na época, nesse pré-eleição. É, pelo que eu ando vendo, aparentemente, o governo veio meio sem agendas. A gente pode falar isso para esse governo, para esse início de governo? Eu acho que é uma boa fala. Eu acho que, de alguma maneira, o governo, ele teve uma batalha muito importante, que foi a eleição. Então, pensou muito como ganhar a eleição e focou muito nisso. Mas, agora que começou, o governo teve que correr ali um pouco atrás de, bom, o que é que a gente pode, efetivamente, propor e fazer. E esses primeiros 100 dias, até o lançamento do Acabouso Fiscal, que foi quase no final desse período, a gente só tinha visto um reaquecimento de propostas antigas do PT. A gente ouviu o Bolsa Família voltar, que tudo bem, ele nunca foi embora, mas voltar o nome Bolsa Família, com as regras mais parecidas, mais médicos, reformulação do PAC, Minha Casa Minha Vida, todos os programas que, em algum momento, já foram lançados por governos anteriores do PT. E aí, eu acho que começa a ficar essa dicotomia entre o que os investidores esperavam, uma agenda de continuidade de reforma, redução do Estado, o Brasil buscando novos parceiros comerciais, tudo isso fica em segundo plano e a gente tem a retomada de algumas medidas econômicas que geram aí alguma dúvida se são eficazes para resolver os problemas que o país enfrenta hoje. Ok. Vini, a gente vê muita discussão sobre o Acabouso Fiscal, sobre o que foi escrito, sobre o que foi proposto, e sempre fica aquela dúvida, a conta realmente fecha? A gente viu, de certa forma, o Acabouso trazer uma certa confiança ali para a Bolsa, a gente viu o Bolsa melhorando alguns dias assim que foi lançado o texto, mas a pergunta que fica aqui, realmente, o Acabouso Fiscal está num projeto interessante para o país? Acha que mais para frente, tendo ali melhor formulado, a gente vai conseguir ter melhoras para o país? Como é que fica isso daqui para frente? Eu acho que o ponto principal era justamente esse, o que é que o novo governo faria do ponto de vista fiscal para garantir estabilidade macroeconômica no Brasil? Essa era a grande interrogação. E acho que, de novo, vale a pena a gente voltar um pouquinho aqui na história para falar sobre isso. O problema fiscal começa a ficar mais evidente no segundo governo Dilma. O Brasil realmente entra numa fase de déficit primários, gastando mais do que arrecadava, com consistência, e aí uma trajetória de dívida em expansão. A partir dali, a gente começa a ver cada vez mais a necessidade de discutir esse tema. Durante o governo Temer, ele realmente começa a ser adereçado com medidas duras, como o teto dos gastos e depois uma reforma da Previdência, que não passou ali por causa da ligação do Joesley, mas se não fosse isso, teria sido provavelmente aprovada durante o governo Temer. Ali a gente já começa a ter, de alguma maneira, uma melhora da situação fiscal do Brasil, mas sabendo que seria um processo de diversos anos. Então, bom, não é novidade a necessidade do Brasil equilibrar as suas contas. E aí eu acho que a gente, com a cabulsa fiscal atual, perdeu um pouco o propósito de como fazer isso. A gente veio nos últimos governos, Temer, e até mesmo o governo Bolsonaro, pensando maneiras de equilibrar as contas a partir de uma redução de gasto. Os gastos deveriam ser reduzidos a ponto de equilibrar de novo o nosso orçamento. O acabulso fiscal atual me parece muito mais uma medida, tá bom, os gastos vão crescer e eles têm que crescer, mas para isso eu preciso fazer minha receita crescer ainda mais. Então, um ajuste fiscal a partir da receita. Nesse sentido, eu acho um pouco menos eficaz, porque uma vez que as receitas não se comprovarem, se por alguma razão o governo não conseguir esse crescimento de receita, seja porque o PIB cresça menos do que ele espera, ou porque ele dependeu do Congresso para aprovar alguma medida de aumento de imposto que não passou, provavelmente o governo vai se ver numa saia justa de talvez não conseguir já cumprir no curto prazo o próprio acabulso que lançou. Então, eu acho que o acabulso é insuficiente para realmente acalmar os ânimos de vez e falar, bom, o Brasil, de fato, vai entrar numa trajetória melhor. Mas eu não sei o que eles acham, acho que vale a pena também eles expressarem a opinião sobre, pelo menos, o arcabouço evitar aquele risco de cauda do Brasil e ir para um cenário de gastança desmedida. Então, não sei o que vocês acham. Não, perfeito. Acho que é o principal ponto que a gente tem a ser pensado, assim, é exatamente... Eu sempre gosto muito de analogia. Poxa, hoje, sem arcabouço, o Brasil deitaria num chão frio, gelado, ali, duro. Com o arcabouço, a gente tem um colchonete fino. Então, assim, está longe de ser um colchão comfort, mas aliviou um pouco as costas. Então, assim, está longe de ser o ideal, mas realmente, como você mesmo trouxe, aliviou um pouco a bolsa. Só que o que vem, acho que até fazendo essa correlação com bolsa, o que acaba prejudicando um pouco até o próprio arcabouço. Essa é a intenção do governo de levantar placas. Então, poxa, vamos taxar as chinesas, a bolsinha, a regatinha ali. E aí, poxa, a população vai muito contra isso e aí você volta atrás. Então, esses boatos, a gente... Poxa, é uma máxima hoje da renda variável, que a precificação normalmente é feita no boato. E aí, o fato de já estar tudo muito bem precificado, essas plaquinhas acabam prejudicando os dois temas, tanto para a bolsa, quanto para o próprio... Essa forma do arcabouço, esse formato que ele possa vir a criar. Então, assim, faço das palavras do Vini as minhas no sentido da esperança. A gente sempre ali está... Vamos se afogar, vamos se afegar, respira um pouco, consegue ter um pouco de alívio. Mas, assim, de onde vai, de fato, vir esse financeiro? Ali, site de aposta esportiva? Vai taxar offshore? O mercado está levantando essas plaquinhas. Vamos ver se, de fato, alguma substituição vai ser feita, né? Sim, acho... Vale a pena lembrar que o Brasil é um país com uma carga tributária incrivelmente alta. Exato. Assim, a gente tem, óbvio, uma instituição tributária relevante, imposto da renda entre as classes sociais, de fato, é diferente, de fato, tem uma possibilidade de ajuste e melhora, mas o nosso imposto de consumo é altíssimo. O fato é que, no geral, a carga tributária brasileira é muito alta. E esse é o problema de você fazer um ajuste fiscal aumentando receita num país que já tem a carga tributária muito alta. A população vai enxerar, a popularidade do político naturalmente tende a sofrer. Então, é uma equação realmente complicada para o governo. Nossa visão é de que, de fato, o arca-bolso fiscal praticamente elimina o risco de cauda do Brasil entrar numa espiral fiscal muito ruim. Então, esse cenário a gente não enxerga mais, tendo imaginado que o arca-bolso possa ser aprovado nos próximos meses. Mas também, ele não é suficiente para garantir uma trajetória de dívida realmente estável para o Brasil. Então, acho que esse é o dilema. A minha impressão nesses primeiros 100 dias, quando o Thomas cita essa questão das plaquinhas que eu vejo com bandeiras do governo ali, é que a gente está em uma constante eleição. Parece que não passou a época da eleição ainda e o governo acaba jogando meio que para a galera ali uma bandeira e se for bem aceita, a gente vai levar essa bandeira em frente ali. Acho que muito pelo que você falou ali dele ter se preparado para ganhar a eleição, mas não para governar o país. Então, agora tem que tomar certas medidas e às vezes toma uma decisão que acaba se tornando impopular e aí ele precisa ali adaptar essa decisão e repensar porque o governo não quer perder a popularidade e o apoio ali de quem o elegeu. E tem um ponto muito legal da fala do Braga, e a gente não pode deixar de pontuar. O governo, ele é de um país em 2023, fora da economia e no campo político, muito difícil. Uma eleição de congresso que foi muito ruim para o governo. a gente viu de fato uma direita mais forte dentro do congresso, um centro realmente muito grande, figuras ali emblemáticas dentro da Câmara dos Deputados e no Senado ganhando muito peso e naturalmente o governo vai ser um governo de coalizão ali e requer uma articulação muito mais difícil de ser feita. Por exemplo, o poder que hoje o Lira tem na Câmara a gente não via há muito tempo. A eleição, a reeleição dele para o presidente da Câmara foi uma vitória estrondosa. Praticamente não tinha um opositor. E agora o governo precisa negociar com uma frente ampla. Então, de fato, é difícil. Com orçamento reduzido, né? Exato. Então, de fato, é isso. A sensação é essa. O governo, do ponto de vista fiscal, está jogando para o aumento de receita e a maneira de fazer isso é joga tudo ali, vamos ver qual que gruda, qual que pega, que reclamarem menos é a que eu sigo. E tem algumas máximas se a gente for pensar na história do Brasil. Hoje, a criação de um imposto novo, de uma taxa nova, dificilmente, num futuro, ela acaba, né? Ou ela deixa de existir. Então, acho que eu vejo muito esse receio também do que vai ser criado. Porque depois que for criado, poxa, dificilmente a gente vê voltando atrás, né? Então, vai ficar ali. E o que vai trazer de resultados para os próximos anos? E principalmente para os próximos governos. Então, acho que é uma ideia também é se pensar com bastante carinho. E assim, quando a gente fala de aumento de receita, o que a gente pode pensar? Quais são os passos possíveis que o governo pode adotar para esse aumento de receita? Bom, se você pensar do ponto de vista natural e orgânico da economia, a arrecadação do governo tem como principal variável o crescimento do PIB. Quanto mais o PIB cresce, naturalmente maior a arrecadação do governo. O que é o problema é que o PIB você não pode fazer ele crescer a qualquer custa. Não é uma variável de controle imediato do governo. Embora esses gastos públicos elevados ajudem de alguma maneira que o Brasil tenha algum crescimento. Inclusive, a expectativa é essa. Muita gente fala mais um voo de galinha ao Brasil dando um saltinho de crescimento. Mas talvez isso não seja suficiente para o governo preencher o lançamento como propõe, como se imagina. E aí, esse outro aumento de receita pode vir a partir de medidas ali pontuais. Então, como o Thomas colocou, a gente pode ver a tributação das importações chinesas ali para volumes menores. Tem aquele pacote clássico que é tributar dividendo, tributar fundo exclusivo e tributar offshore. Todo novo governo aparece essa agora, já apareceu como uma proposta. então, isso também pode fazer aumento de casos de apostas e buscar de alguma maneira colocar esses aspectos pontuais para que possibilite a receita crescer a um nível que os gastos acompanhem e sejam satisfatórios. Bacana. Acho que só comentando e no sentido dessa parte populista, o governo de fato vai olhar para todas as possibilidades de arrecadação, mas ele dificilmente irá fazer algo que a população ali estará contra. Então, foi assim, até impressionantemente rápido os passos atrás em relação às chinesas. Então, de dois, três dias de vamos taxar a não vamos mais taxar. Então, realmente o sentimento ali populacional traz essas decisões um pouco mais rápidas. E tem uma, só uma, desculpa, só mais uma coisa que é, no último governo a gente também teve aumento de receita para fechar as contas. Isso também existiu. Mas foi através de venda de ativo, o que a gente não contempla nesse cenário. É muito pouco provável imaginar que o governo vai se desfazer de ativos públicos e assim gerar uma fonte de receita. Porque nesse cenário a gente pode até discutir se seria uma opção mais saudável ou não, mas não se imagina que o governo vai seguir com essas propostas. Entendi, entendi. E quando a gente fala, por exemplo, Vinícius, eu sei que quando a gente pensa em aumento de receita também, a gente fala de abertura comercial, reforma tributária, como é que está isso nesse governo? Bom, assim, num aspecto eu diria que dos 100 dias de governo, talvez a melhor proposta é a que as pessoas menos falam e a que menos sai no jornal, que é a proposta de uma reformulação tributária, uma reforma tributária que quem está coordenando é o Bernardo Api, um economista excepcional, e ela tem um ótimo potencial para o Brasil. No Brasil, a gente sabe, já é um problema há muito tempo, essa guerra de imposto entre os estados e essa complexidade que é formada para qualquer empresário fazer negócio aqui. São diversos, diferentes impostos que você precisa pagar e que realmente fazem com que a empresa busque uma área específica tributária só para saber como pagar seus impostos. No mundo, isso é muito diferente. Na boa parte das economias desenvolvidas, usa-se um imposto de valor agregado, o IVA, e é a proposta que a gente tem aqui para o Brasil. Então, uma reforma tributária ao que caminha nesse sentido pode melhorar muito o ambiente de negócio no Brasil e facilitar muito a entrada de capital estrangeiro aqui. Existem estudos estimando que em 10 anos a gente possa ter um ganho de até 10% no PIB com uma reforma dessa. Então, é uma ajuda que cai muito bem, cai como uma luva justamente no problema principal que a economia brasileira tem hoje. Essa reforma, assim, o Arthur Lira está falando que até agosto ele vota, etc., mas diria que ela está em segundo plano infelizmente. Eu acho que ela deveria estar bem ali com a luz focada nela. Mas, bom, de resto, na parte de agenda comercial, aí é um pouco menos animador, né? A gente vê, de fato, o Brasil na nova vertente de governo focado mesmo no nosso relacionamento aqui na América do Sul, nosso relacionamento com a China. Então, não temos muitas novidades e, assim, expectativa de acordos bilaterais com os Estados Unidos, Europa, e coisas nesse sentido. É, assim, copo meio cheio ou meio vazio, né? A gente, eu vejo, eu consigo enxergar ainda como possíveis mudanças positivas. Se a gente for pensar no último governo, em quatro anos, a gente rompeu parcerias relativamente importantes, como França, né? A gente viu ali uma briga muito mais pessoal e de ego, vamos dizer assim, dos presidentes, mas que realmente é um parceiro que também faz diferença. Então, não é algo que vai mudar a nossa, da água para o vinho, a nossa economia, o nosso crescimento, mas que pode gerar possibilidades interessantes, só de realmente, a gente sabe o quanto o mundo tem esse olho para a Amazônia e o quanto, isso pode trazer financeiro para o Brasil, que é algo que a gente não viu no governo passado, tendo em vista esse rompimento. então, gera preocupação nessa ligação com a América do Sul, principalmente agora saiu notícias hoje de Brasil ajudar a Argentina a terminar o ano bem, então ali não se sabe via BNDES, via realmente ali que meios que irão ser feitos, mas que essa sinergia com a Europa novamente, um pouco mais ali de China, pode ser, podemos colher frutos diferentes do que a gente escolheu nos últimos quatro anos, vai ser melhor ou pior, acho que realmente fica a situação uma pergunta muito difícil, mas são novas possibilidades. Legal. Bom, e olhando assim, a gente está vendo aí nesses, então, a gente colocou aqui bastante coisas, bastante assunto, arcabouço, reforma tributária, abertura comercial, mas a gente tem visto efetivamente aqui a economia descorrelacionada com o mundo, a gente sabe que a inflação, o mundo está inflacionado, estamos sofrendo com a inflação no mundo todo, vendo Estados Unidos com taxa de juros mais alta, vendo outros países que nunca tinham subido taxa de juros com taxa de juros mais alta também, todo mundo sofrendo com a parte de inflação, mas falando de Estados Unidos especificamente, a gente vê a Bolsa lá positiva, um cenário mais positivo para risco, o investidor entendendo que lá está um pouco melhor do que Brasil. Temos cenário de juros alto ainda, como o Thomas colocou, talvez ali para o segundo semestre, a gente começa a ver uma taxa de juros mais baixa, uma discussão do Lula também muito grande com as medidas que o Banco Central vem tomando na parte de juros, mas uma coisa assim que para mim não faz sentido e aqui contextualizando é o dólar no patamar que está hoje aqui no Brasil. Como é que a gente pode justificar então nós estarmos descorrelacionado com as Bolsas lá fora, porque dentro de Brasil teoricamente estamos caindo a Bolsa, um dólar mais baixo também? Como é que a gente justifica tudo isso? É, assim, as pessoas, é muito comum, geralmente, quando o Brasil vai bem, a gente vê a Bolsa subindo, os juros caindo e o dólar perdendo força contra o real. Mas nem sempre o movimento é assim. Eu acho que para falar um pouco sobre como o Brasil está descorrelacionado, a gente precisa justamente resgatar os pontos anteriores da conversa. aqui a gente ainda tem uma agenda econômica muito limitada em relação à expectativa e às necessidades que os investidores enxergam para o Brasil. O Brasil, de fato, precisa destravar o crescimento. A gente vê um governo brigando, culpando o Banco Central pelos juros e o Banco Central se defendendo culpando o governo pela falta de credibilidade fiscal. Enquanto a gente fica nesse dilema, de fato, a gente não começa a resolver o problema. alguns vão pensar e argumentar qual é que a Bolsa Fiscal foi justamente a resposta do governo para começar a colocar o Banco Central numa posição de código de juros. Isso pode até ser verdade, mas mais para o segundo semestre. Nesse período, a gente tem, de fato, visto os investidores ainda exigindo um prêmio de risco muito alto no Brasil. Então, a Bolsa Brasileira no ano em reais cai, a taxa de juros continua em um patamar muito elevado, não só a decidida pelo cupom Selic, mas a curva de juros inteira num patamar alto e a principal razão pela qual o dólar ter um movimento diferente dessas outras duas variáveis é o que acontece no mundo. Depois de um 2022 horroroso nos mercados internacionais, 2023 a gente tem visto uma boa recuperação. A inflação nos Estados Unidos que bateu nove já está cinco, a taxa de juros americana deve subir ainda amanhã para um patamar acima do cinco, mas provavelmente depois para, as curvas de juros futuras já cederam bastante, isso naturalmente faz com que os investidores mundo afora tenham um pouco mais de apetite a risco, as moedas emergentes tendem a ter um desempenho um pouco melhor. Então, eu te diria que no começo do ano se voltar ali para janeiro a gente vê o real batendo quase 5,50 e depois agora ele caindo abaixo dos 5. Boa parte desse movimento foi sim por um ambiente externo um pouco mais favorável, um pouco mais de apetite a risco. É, então, vale a pena ressaltar também um ponto para se olhar que não foi um movimento aqui do Brasil único, né? Então, o dólar perdeu o valor ali frente ao DXY, as principais moedas ali do mundo, né? Então, eu ia ter uma fala interessante que talvez o dólar não esteja nesse patamar por conta do governo, como é muito levantada essa bandeira, mas apesar do governo o dólar caiu. Então, se talvez estivesse vindo mais em linha com o esperado, talvez a gente teria ter um dólar num patamar um pouco mais baixo agora. Claro que existem maneiras melhores de se perder a reputação do que prever o valor do dólar ali, mas talvez estaria num patamar mais baixo ali se a gente tivesse vindo um governo mais em linha do que os economistas esperavam. É, o Brasil de fato continua negociando com o prêmio de risco alto e apesar do prêmio de risco alto a gente vê uma desvalorização da moeda americana frente ao real. Mas de fato, assim, acho que caso o acabo de fiscal seja aprovado, até com alguns ajustes positivos que o Congresso possa vir a fazer no sentido de deixar ele ainda mais restritivo, eu acho que tem ainda espaço para uma redução desse prêmio de risco que o Brasil hoje negocia, inclusive uma possibilidade de uma valorização adicional do real contra o dólar. Então, isso está no cenário, eu acho que os investidores estão ali em compasso de espera para ver como é que vai ser a tramitação no Congresso e o que é que pode sair disso para de fato começar a fazer apostas maiores. e acho que até dois comentários na semana passada fazendo a sua correlação do dólar não Brasil mas mundo também. Na terça-feira da semana passada pela primeira vez na história a China teve um dia onde ela fez negócios mais com a sua moeda do que com o próprio dólar. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Então, é um movimento muito importante ali pensando realmente que o dólar está perdendo esse espaço no mundo e não só no Brasil. Aí o Brasil acaba surfando um pouco desse movimento. então acho que realmente foi um dia que ficou bem marcado aí e até mais para a China mundo do que Brasil mas mostra muito essa queda do dólar e o quanto a gente pode para os próximos anos ver grandes mudanças nessas acordos comerciais e principalmente nessas negociações envolvendo esse país asiático. Esse é um marco também dos 100 dias a gente que está falando de política o Brasil voltou com aquele sentimento de que nós somos relevantes mundo afora e a verdade é que nem tanto. Então de fato o Lula tem essa capacidade e essa experiência política e a abertura em boa parte das nações mundo afora e acaba que ele realmente tenta lançar o Brasil a um papel de protagonista no cenário mundial que às vezes não é verdade mas isso também é um marco por hora isso está sendo visto meio de maneira atabalhoada assim as respostas não tem sido tão positivas principalmente na guerra Rússia e Ucrânia os comentários não foram muito bem aceitos pela comunidade internacional mas esse também é um marco vale a pena a gente pelo menos passar por ele aqui. Eu ia brincar um pouco aqui para a gente descontrair um pouco a gente já pode se animar em voltar a viajar para fora do Brasil o dólar vai ficar nesse patamar vai cair um pouquinho mais uma informação relevante agora em maio nós temos mais de 100 milhões de reais de puts naquele direito de venda de dólar abaixo de 4,70 a 4,70 e 4,60 então assim não é um valor extremamente relevante mas tem pessoas apostando realmente nesse dólar bem abaixo do que a gente tem hoje e pessoas relevantes instituições relevantes então realmente dólar aí passos largos para perder e ficar nesse patamar abaixo do 5 é eu assim eu acho ele bastante corajoso porque é difícil é assim realmente imaginar o Brasil indo para um patamar muito abaixo do atual eu acho que de novo tramitando tudo santinho no congresso e o fiscal caminhando para esse cenário de até uns 4,80 a gente pode imaginar um caminho naturalmente óbvio o cenário pode mudar de acordo com as variáveis internacionais se por alguma razão a desaceleração nos Estados Unidos foi muito mais forte do que está imaginado vale destacar o último dado do PIB deles veio bem abaixo da expectativa dos economistas e investidores então se esse cenário de recessão lá fora realmente acontecer muito forte a gente pode ter uma curva de juros ainda menor nos Estados Unidos e naturalmente é uma valorização adicional do real contra o dólar mas no cenário imaginado para agora para as variáveis internacionais eu acho que o que o Brasil tem ali para reduzir de prêmio pode levar o nosso câmbio até uns 4,80 bom nessa briga de juros que a gente vê Lula falando que estamos com um patamar de juros muito alto e perante a inflação que a gente tem corrente no país hoje a gente sabe que no governo anterior tiveram algumas medidas para tentar controlar um pouco aliás controlar preço de gasolina que acabou afetando a inflação a gente viu ali alguns meses de deflação mas foi muito falado também nesses últimos dias nesse último mês sobre a mudança da meta da inflação que querendo não está indo ser em primeiros dias também do governo Lula como é que a gente pode interpretar isso? isso pode fazer sentido? não faz sentido? como é que a gente vê isso? bom, eu acho que primeiro um fato relevante embora no Brasil a gente tenha tido uma eleição extremamente polarizada dividida quase 50-50 quando a gente traz para o tema juros mais de 80% da população entende que o patamar de juros é extremamente elevado então aqui a gente já sai um pouco desse jogo extremamente dividido bom posto isso a gente precisa entender duas coisas primeiro a razão pela qual o juros é tão alto no Brasil se ela se justifica e segundo é tudo bem existe um caminho de curto prazo onde ela possa melhorar e aí no primeiro ponto é sim o Brasil de fato tem um patamar de juros muito alto porque tem um baixo nível de poupança porque tem um fiscal desarrumado e preocupações em relação a isso porque tem um histórico inflacionário absurdo uma memória inflacionária absurda então existem sim razões que justificam ou que lançam técnica para que o Banco Central se coloque nessa posição de extremo restritivo assim um ambiente extremamente restritivo para tentar combater a inflação em contraponto acho que a principal variável que pelo menos mais incomoda é de fato o fiscal e aí eu acho que o governo tentou de maneira legal fazer essa discussão caminhar para um lado mais positivo falando olha estou te colocando aqui acabou o fiscal isso pelo menos te dá um pouco mais de noção do caminho que a gente vai perseguir pode começar a cortar os juros caso o Banco Central relute muito em fazer isso aí naturalmente a gente pode ver o governo escalando para outras medidas que possibilitem esse corte uma delas seria o aumento da meta hoje em dia o Brasil segue uma meta de 3,25 estou para te falar que essa é uma inflação que quase nunca a gente bateu na nossa história e a gente está perseguindo ela num momento onde o mundo inteiro convive com uma inflação maior então uma tarefa que já é difícil ela está praticamente impossível e talvez a dose do remédio juros para combater a inflação elevar ela a esse nível de meta seja duro demais de engolir então assim existe sim essa possibilidade eu acho que a primeira tentativa está pelas vias mais benéficas que olha estou tentando fazer uma proposta fiscal por favor entenda isso leve isso em consideração vale ressaltar que é muito importante a expectativa dos agentes econômicos o Banco Central leva muito isso em consideração então se o ambiente começar a melhorar as pessoas começarem a enxergar a inflação dentro da meta à frente isso sem dúvida vai ser importante para que o Banco Central comece a agir perfeito eu acho que faço das palavras do Vilnias Mins não tem muito para onde escapar e acho que até no sentido do governo facilitou um pouco esse embate tendo em vista a divisão do próprio governo antes a gente estava vendo o partido inteiro falando sobre todos os temas agora a gente vê pessoas um pouco mais qualificadas focadas em temas então em vez de ver uma Glaze um mercadante falando de fato sobre esse tema específico a gente vê quem está responsável a Dard Tebit que trouxe um pouco mais de alívio para esse assunto para sair um pouco do muro o nosso cenário é de que esse ano a gente já começa a ter corte da taxa selic eu acho que é completamente razoável imaginar um primeiro ciclo de corrente até algum nível entre 10 e 11% eu acho que isso é tranquilo para selic abaixo dos 10 aí sim a gente tem que imaginar ainda mais assim pavimentação nesse caminho do fiscal o que é que vai ter efetivamente como vai estar andando o jogo para que a gente possa voltar a imaginar uma taxa selic próxima dos 8% o que ainda é o que boa parte dos economistas estimam com uma taxa neutra para o Brasil então eu acho que ela tem que quebrar em dois blocos a gente vai ver o Banco Central bem devagarinho começando a cortar no segundo semestre desse ano eu acho que ele consegue facilmente ir até o nível abaixo dos 11 acima dos 10 para ir abaixo disso a gente tem que realmente ver uma melhora adicional olha eu vou colocar um pouco mais de pimenta então na discussão eu sei que assim o Brasil tem os juros reais mais altos do mundo mas tem um motivo para isso acontecer então assim que está tendo uma discussão meio política em cima dos juros o governo ele quer a qualquer custo fazer a economia andar para logo mostrar o trabalho de cara mas o Campos Neto ele foi eleito o melhor Banco Central do mundo em 2022 tem feito um bom trabalho foi muito elogiado por ter tomado essa iniciativa rápido ali na pandemia ter saído na frente muito pelo histórico do Brasil também ser um país que tem um histórico de inflação alta então ele tomou essa decisão ali rapidamente e surtiu efeito e apesar da a gente estar vendo os juros altos o primeiro trimestre ainda teve o resultado de inflação acima do esperado então fico pensando aqui como o papel do Banco Central o principal papel dele é conter a inflação e mesmo com os juros altos a gente viu ainda a inflação acima do esperado então acho que essa discussão política que tem acontecido muito inflamada talvez tire o foco de outras coisas ali que a gente deveria estar discutindo no momento e deixar ele fazer o trabalho que ele tem feito ali que tem sido muito elogiado é, eu acho que o jogo é esse o jogo que o Brasil vive hoje é um jogo de expectativa o governo precisa que o Brasil volte a crescer e o Brasil por isso só precisa voltar a crescer nós somos uma economia que nos últimos 10, 12 anos a gente patinou sem conseguir engatar uma trajetória de crescimento realmente forte e a gente precisa voltar a crescer para voltar a crescer cada um tem elegido seus culpados o governo elegeu os juros o pessoal do Banco Central elegeu a dívida e a gente fica nesse embate e eu concordo com você que isso não seja muito favorável mas eu acho que de alguma maneira assim vale a pena a gente relembrar o que foram os últimos 12 anos da economia brasileira porque de alguma maneira eu sinto que às vezes a gente fica muito no curto prazo olhando assim ah o Brasil pô agora está imbicando para um fracasso ou agora está imbicando para o sucesso o Brasil é isso assim se a gente voltar lá para 2011 12 anos atrás o Brasil tinha atravessado a crise de 2008 2009 tranquilo a economia crescendo bem o Lula a época falou foi só uma marolinha a crise mundial que assolou o mundo afora foi uma marolinha de fato para o Brasil foi o Brasil é uma economia fechada superou bem estávamos nós na capa da The Economist Cristo Redentor com o foguete com o foguete voando o Brasil era o país do momento dois anos depois a gente lembra em 2013 Black Blocks pessoal brigando na rua protesto para lá para cá todas as cidades brasileiras principalmente as capitais com alguma forma de protesto Brasília também muito inflamada vamos para 2014 ano de copa Brasil ali realmente a flor da pele tivemos a eleição mais disputada tirando a última entre Bolsonaro e Lula uma vitória da Dilma contra o Aécio por muito pouco Dilma tenta voltar para um segundo mandato diferente coloca Joaquim Levy os investidores falam opa Joaquim Levy é um nome de Chicago pode vir coisa boa ele tenta vir com alguma agenda de reforma ele chegou a ventilar inclusive uma previdência ele vinha ali com uma proposta um pouco mais razoável do ponto de vista fiscal naquela época o Brasil tinha muita desoneração fiscal ele veio reonerando batalhas difíceis de serem conquistadas o problema é que ele tinha contra ele um Eduardo Cunha que só voltava com pauta-bomba então tentava fazer alguma coisa certo pauta-bomba naquela hora o Cristo redentor já há muito tempo já tinha saído na decona e se afundando de novo o Brasil não avançava tinha muito claro que o Brasil ia inclusive para o buraco Petrobras foi a 4 DI Futuro que é uma precificação da curva de juros a 20 na época o dólar foi a 4 e 20 o que era até então algo muito difícil de se imaginar bom caos total até que o Temer finalmente aparece como uma alternativa de uma saiva e impeachment entre o Temer o Brasil dormiu um país emergente pareceu que acordou um país desenvolvido tudo funcionando o congresso super pró-reforma teto de gastos vamos passar a previdência curva de juros caindo bolsa subindo todo mundo imaginando Brasil vai crescer Brasil vai crescer país do futuro país do futuro voltamos a ficar animados Wesley Day famoso Wesley Day ligação de Wesley acaba o governo Temer fica tudo em compasso de espera até a eleição entre o Bolsonaro com seu posto de piranga Paulo Guedes super-ministro da economia segue com a agenda de reforma passa a reforma da previdência a trajetória do juros continua caindo bolsa continua se valorizando vem o covid bagunça todo o Brasil nunca mais voltou a ser o mesmo e agora a agenda de reforma pelo menos não voltou para a mesa e agora a gente tem uma eleição aumentada do Lula isso que cansa de falar e deve cansar até um pouco de ouvir são os últimos 12 anos da economia brasileira ela é formada e repleta de ups and downs isso é normal na nossa história boa parte da nossa história é assim então eu acho que a parte dessa discussão a gente precisa pensar bom, que oportunidades esse cenário nos traz e como é que a gente pode se aproveitar deles e aí eu acho que inclusive é um tema para o nosso próximo podcast sim, sim mas calma calma que tem mais perguntas aqui ainda eu só não queria atropelar agora um resumo de tudo que o Vinícius falou é que o Brasil é aquele aluno mediano quando ele está indo bem ali ele fala já fiz demais está bem agora então volta para o 5 e aí quando está afundando nas notas ali está muito mal ele se esforça ali mas é no máximo até o 5 é aquele aluno mediano o objetivo é passar de ano não é seu melhor não quer quando tem a oportunidade de ir melhor ele fala está tudo bem eu gosto a palestra que você deu aqui esses dias eu gosto de quando você fala que realmente a meta da inflação é algo que a gente nunca atingiu é algo que ela existe mas que a gente nunca atingiu e que por isso da dureza do Campos Neto do Campos Neto pegar tão forte com essa taxa de juros a gente sabe que para o Brasil é completamente na verdade não só para o Brasil acho que qualquer economia uma taxa de juros no patamar que a gente está realmente é inviável para crescimento os investidores gostam bastante acho que até há uma discussão aqui para a gente trazer também e também já para começar o nosso próximo podcast é sobre a questão do próprio investimento você não quer sair você tem uma taxa de juros muito alta para que você vai investir em economia real não faz sentido para que você vai investir em uma empresa a gente sabe que ali o capital do empresário acaba não valendo tanto a pena se você não tiver um retorno acima dos 20% então realmente torna-se algo muito difícil então acho que é uma discussão muito complexa quando a gente fala de cenário econômico de como que a gente vai fazer para crescer com um patamar de juros tão alto mas também ali sabendo que trajetória de inflação no Brasil e é bacana que você pega diversos lugares falando que trajetória da inflação no Brasil sempre é muito mais alta do que taxa de juros de bolsa e afins então Vini até para a gente já puxar um pouquinho aqui para o final com todo esse cenário que a gente colocou aqui o que o investidor tem que fazer com a carteira dele qual o caminho que o investidor deve perseguir o que a gente pode esperar também se é que a gente pode esperar alguma coisa para o final desse ano vamos falar assim porque Brasil é muito difícil prever o próximo mês quem dirá ou os próximos anos eu acho que a primeira para tentar fazer uma conclusão breve é de fato o começo do mandato o Lula ficou abaixo da expectativa acho que de boa parte inclusive dos eleitores que deram apoio a ele e é que leia-se grandes economistas célebres economistas e gestores que deram ali apoio ao governo acho que publicamente boa parte deles mostraram algum tipo de decepção com a política proposta pelo governo então bom primeiro posto isso a gente entende que o mercado brasileiro de fato está com algum prêmio de risco muito grande então a gente tem uma bolsa de valores descontadas e taxas de juros muito altas isso me dói falar como economista mas o Brasil voltou a ser o país do rentista o dono de capital tem possibilidade de conseguir retornos extremamente elevados com baixo risco usando a estrutura de capital brasileira e aí eu acho que a gente tem que começar a separar os investidores os investidores que tenham um pouco mais de experiência no mercado um pouco mais de fôlego e um pouco mais de tranquilidade em relação a possíveis quedas e prazo eu acho que a gente começa a ver ativos na bolsa de valores com preços muito atrativos extremamente descontados e aqui esse fato tem oportunidade mas diria que ela não é para a maioria dos investidores a maioria dos investidores brasileiros está acostumado com aquele 1% ao mês e esse 1% ao mês voltou a ser viável e possível através da renda fixa e aí eu acho que de fato existem alguns títulos favoritos nessa história eu particularmente elejo os títulos que tem uma proteção da inflação acho que o cenário não é óbvio o começo de governo foi confuso do ponto de vista de política econômica que a gente está meramente analisando a política econômica do atual governo acho que foi confuso foi aquém do esperado e ainda assim vale a gente ter algum tipo de proteção contra esse cenário e aí eu acho que os títulos IPCA mais os que rendem uma taxa de juros mais a inflação são os meus favoritos acho que eles para prazo muito longo apresentam bons prêmios e uma boa taxa de retorno mas não vou falar muito para a gente bater mais papo para o próximo podcast perfeito vamos assistir a cena dos próximos capítulos acho que realmente não vai sair desses assuntos principais de arca bolsa e principalmente a forma tributária e realmente o dia de amanhã é uma frase para mim que define o Brasil se até o passado é incerto imagina o dia de amanhã então realmente é aguardar essas decisões políticas e econômicas obrigado pessoal obrigado foi um prazer bom e com com todo esse cenário que colocamos aqui todos esses pontos temos bastantes desafios pela frente aí economicamente falando politicamente falando também a gente sabe que algo que a gente precisa melhorar bastante aqui no Brasil é como vamos crescer como que vamos melhorar essa receita e é um desafio bastante grande aí para o nosso governo aí para os próximos quatro anos praticamente no próximo podcast nós vamos falar um pouco mais sobre investimentos sobre os ativos né performance passada o que a gente espera para os próximos para os próximos meses também e acho que é bastante importante e vai calhar aqui com essa com essa nossa discussão meninos muito obrigada pela participação de vocês acho bastante interessante bastante bastante legal aqui enriquecedora a conversa e ficamos por aqui vem com a gente aí para o próximo podcast tchau 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 Obrigado.